Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre a Faculdade de Educação, Visita e Desporto. Eu tenho comigo o Sr. Professor Jorge Proença, que eu agradeço já o facto de ter aceitado logo o convite. E, portanto, eu queria que se pudesse conhecer a excelência da sua faculdade, que é... Poderia ser a maior, a melhor, enfim, nesta área de educação. Obrigado pelos elogios, que eu digo sempre que apenas em parte serão merecidos, mas independentemente de comparações, o nosso percurso, que vai justamente em 33 anos e que é conhecido, o jogo fala por si. E os dois são uma coisa muito simples, procurarmos fazer em cada dia, em cada semana, em cada mês e em cada ano, é que melhor somos capazes. E aquilo que não está bem, e há sempre coisas, umas pequenas, outras de maior dimensão, que não estão bem, mudam-se, não há alternativa. Portanto, tem sido esse o nosso percurso ao longo de 33 anos, e assim é, e enquanto, pelo menos eu for responsável, enfim, diretor da faculdade, assim como grácia. Respeitando, evidentemente, a diversidade, com toda a liberdade, mas com toda a responsabilidade. Estas duas questões que são, que estão na ordem do dia, sempre estiveram, estas duas palavras-chave, e que nem sempre são responsáveis da faculdade, faço questão, que assim seja, são atestamentos fundamentais. Liberdade máxima, responsabilidade máxima. Quem não entende isto em toda a sua dimensão e com as devidas consequências, pois, naturalmente, tem que se adaptar rapidamente ou tem que encontrar outras soluções. Penso que, desta forma, é muito fácil, objetiva e concreta de atualização, que, de facto, justifica e explica o que, reconheço, tem sido o sucesso da educação física e de Porto Alusófio. Expresso em várias dimensões, desde a dimensão e a extensão dos cursos, a sua natureza, ao reconhecimento, sobretudo, que é também da nossa liação à comunidade, etc. Enfim, vou dar-lhes outros aspectos que, certamente, ao longo desta conversa, iremos ter oportunidade de desenvolver. Sim, ou seja, a sua faculdade tem todos os títulos, certo? Primeiro, o... Todos têm... Criado foi o doclamento, naturalmente, há cerca de... Há perto de 15 anos. Isto significa que, também, não nascemos, assim, perfeitinhos, concretos, de um instante para o outro. Tudo tem o seu tempo de maturação, de desenvolvimento, e, portanto, foi com essa ponderação que criámos, inicialmente, uma licenciatura, em 1991 e 92, que se transformou naquilo que é hoje, a maior licenciatura em termos de estudantes do país, num hospital, inclusive, aí, de estudantes. E, do ponto de vista da qualidade, há vários anos, há muitos anos, sempre nas avaliações da própria A3ES com avaliação máxima, acreditação máxima. Depois disso, começaram os mestrados, treino esportivo, mestrado em ensino, depois de Bologna, quando houve a necessidade de adequar, a licenciatura de 3 anos, da licenciatura de 3 anos, e, naturalmente, haver, no caso da formação de professores, um mestrado em ensino e um mestrado em exercício e bem-estar. E são estas as três... Depois, enfim, estava-me esquecendo de uma, e muito importante, que existe já, também, há cerca de 8, 10 anos, e que foi uma inovação, mais uma inovação, das várias que, enfim, que tivemos, que foi o mestrado em futebol, e que, de facto, foi, e continua a ser um sucesso, e um dos mestrados de referência da nossa faculdade. Depois, também, deixei-se de doutoramento. E, claro, foi, talvez, que algo estava-me esquecendo de doutoramento, disse, comecei por dizer que foi o último ciclo, naturalmente, porque o doutoramento é a questão máxima do conhecimento, do exercício, das exigências, mesmo em termos legais, de funcionamento, e, portanto, foi criado há cerca de 12, 12, 13 anos, e que sempre tem funcionado em pleno, também esgotando quase sobre os anos de números clausos que não é elevado, são cerca de 15 a 16 estudantes por ano que recebemos, e aqui, sim, desejo já que tal como portugueses para estrangeiros, e, particularmente, da América Latina e Brasil. Muito bem. Dizem-me uma coisa, professora, a nível de investigação, vocês têm, sabe, centros de investigação, de investigação, enfim, fala um bocadinho sobre, que eu sei que é uma parte muito importante para quem nos está a ouvir, ou que, eventualmente, irá ver esta coisa ou um bocadinho mais tarde, esta conversa. A investigação na Universidade tem muito que se lhe diga, em termos muito pragmáticos, e para, enfim, pessoas a quem possa interessa esta conversa, dizer que a investigação é uma inerência da Universidade, e, portanto, do facto, e da Universidade, em termos gerais, e, naturalmente, de cada professor, que é professor universitário. Portanto, mais ou menos, em áreas diferentes ou complementares do conhecimento, produzir a investigação é, sempre foi, uma inerência, e, portanto, sim uma inerência, é também uma obrigação de qualquer professor universitário. Portanto, dentro da faculdade, é necessário meios, é necessário, e o principal meio para o conhecimento e das capacidades é o tempo, é o tempo, e depois há meios materiais, há financiamentos que são importantes. Progressivamente, fomos desenvolvendo nesta última, nesta área, e, desde há alguns anos, temos criado um centro de investigação próprio, o CIDEFs, Centro de Investigação em Desporto, Exercício e Educação Física, e, portanto, é essa a nossa forma autónoma de organização, com produção científica significativa. Ainda hoje de manhã, só uma pequena nota, porque ainda hoje de manhã, no curso desta semana de educação física, está a correr, exatamente. Faz todos entidades aqui a rir falar, não é? Ainda para dar a conhecer. Foi apresentar um trabalho realizado justamente aqui, que é o trabalho educador, em Portugal, o primeiro que se faz, foi um concurso interno, aberto naturalmente a todas as faculdades, e todas as áreas do conhecimento da universidade, é um concurso que foi ganho por um projeto que tem que ver com um tema mundo, um tempo voga e modo, e talvez por isso tenha, enfim, tenha merecido esse prémio, sobre atividade física e saúde, e envolvendo os funcionários da própria universidade, não estudantes, mas, neste caso, os próprios funcionários. Esse projeto, então, dá uma origem à educação, de tantos e tantos trabalhos, para além, evidentemente, disto, há a fonte de financiamento, os concursos à FCT, e os programas europeus, que são cada vez mais importantes. Portanto, dizer que, a nível da investigação, porque acreditamos que, juntos, e com quem queira, não só estar connosco, mas, têm objetivos similares, e é possível trabalharmos em conjunto, estamos, desde há dois anos, ligados ao que sempre a investigação da Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto. Muito bem. Há um pouquinho que falou, aí, tivemos uma frase de sério, enfim, falou, falando da relação com a comunidade, eu sei que são muito relativos, têm uma grande, uma forte relação com a comunidade, falam-me um pouquinho sobre isso. Sei que entre muitos, enfim, muitos clubes, e outras áreas, enfim. Bom, mas falar um pouco, falar um pouco, ou falar pouco sobre isso, não é fácil. Eu não falo muito. É falar, mas vou procurar simitizar, mas não é fácil, não é fácil, porque muita coisa vai ficar por isso, quer dizer, isto porquê? Bom, desde o início é uma questão de concepção. Eu julgo que, julgo e penso, isso também, os textos dizem isso, mas sabemos que nem sempre isto, que os textos dizem algo da prática. Por nossa parte, procuramos ser fieis àquilo que é um dos designios, e as razões da própria Universidade do Instituto, evidentemente que isto tem que ser expresso de uma forma muito clara e muito vincada. E no nosso caso, isso foi com as várias comunidades envolvidas na nossa área do conhecimento e de trabalho. A comunidade educativa, desde logo, porque a formação de professores foi e é, continua a ser um objetivo sempre desta faculdade, com as escolas, com os protocolos, com a antiga licenciatura de 5 anos, em que chegámos a ter perto de 150 alunos por ano em estágio, em contato com cerca de 50 escolas, mais de 50 escolas, isto é uma ligação muito, muito forte à comunidade, aos órgãos que proteam essas escolas, também naturalmente, às administrações de educação, à Direção-Geral de Educação, etc. Os clubes, o desporto, e portanto, através do desporto, da parte do desporto, as federações, desde a Federação de Futebol, a todas as outras federações, não há nenhuma federação concreta, bem, nós não tínhamos protocolos formais ou relações informais, mas de facto, cooperação e colaboração, e clubes, e dentro dos clubes, todos, desde, não queria dizer, enfim, desde o Sacabonense, ou o Livário de Muscabino, ou a Estrela da Amadora, ou a Osmo, ou, naturalmente, ou o Benfica, ou o Sporting, como aquilo que significam hoje grandes clubes, a nível nacional e europeu, e, particularmente, no futebol, em que é marcante, o leito e o processo das suas escolas de formação. Portanto, a ligação é, de facto, muito profunda, e, enfim, maior, com estes clubes, justamente, através do, do grande número de estudantes que temos na opção de futebol, na licenciatura, no mestrado em futebol, e mesmo no treino esportivo, e, portanto, esta ligação ao centro de treinos, à academia, melhor, do fechal, no Benfica, e, ao crescer, o Sporting, é algo de, muito importante, muito importante para nós, junto para o Sporting também, com tempos estudantes a distanciar, mas, para o início, cooperação a nível de algo, a desidência de estudos, Muito bem. E, como é que não é tudo? Eu disse que não é tudo, porque falei só, não desportiva a falar da área do exercício de saúde. Por favor. Esta era uma falha grave, porque a área do exercício de saúde, hoje de manhã tivemos um coóquio, justamente, sobre este tema, a chamada área do fitness, é uma das áreas em que a Lodófona liderou, liderou, foi a primeira, foi o primeiro curso universitário a integrar o estudo do fitness, nessa altura, chamando-lhe ginástica heróica, como ele chamava, e desenvolvendo depois, até incluindo o nosso mestrado, exercício de saúde, uma especialização, também, na área do fitness. Mas acabei aqui, mais uma vez, com ligação às principais marcas, formadores da área, enfim, mais conhecidas em Portugal, e o meu perfil, desta área de saúde, também. Professor, mais alguma coisa? Tem, temos muito tempo. Digamos só uma coisa que vai ficar curiosa, quanto ao mestrado em treino de esportivo, imagina, não sou de educação física, mas imagina que eu ia tirar um curso, é um pouco provável, de um mestrado em educação física ou nesta área, de treino de esportivo. Para já não era, não era possível que eu não venho para essa área. Ou seja, quem tem que ter um mestrado de educação física terá que vir da licença e tudo. É isso? Muito bem. É muito pertinente, interessante a sua pergunta, até porque, para quem nos ouve, ajuda a esforcer. E esse é o objetivo também nesta conversa, com certeza. Não já no seu caso, enfim, já não virá, no fim, não, o mestrado não é só reservado aos estudantes, nunca falei, aos estudantes que vêm da área de educação física. não só no nosso caso, mas venham de um especial de diálogo. E sempre tivemos candidatos provenientes, não só de todas as instituições de várias instituições do país, do Porto, de Ibarés, das Beiras, do Algarve, de muitos, enfim, de Lisboa e outras instituições da região da Grande Lisboa, mas temos também da nossa própria universidade candidatos e de outras candidatos que vão da educação física, mas que pelo desporto, um ou outro, pela sua prática desportiva anterior, pela sua ligação ao desporto, ou simplesmente pela sua paixão ao desporto, temos cargos de licenciados em todas as outras áreas, em engenharia, em gestão, em psicologia, e que vêm fazer um mestrado em treino desportivo justamente ou eventualmente de futebol. Portanto, do ponto de vista legal isto é absolutamente possível, a seleção é feita através do grupo. É claro, que devemos dar e evidenciar a ligação deles ao desporto. e depois é uma questão de vagas também, dependendo de vagas e das fases do concurso em que isso acontece. Ok, então, o mesmo espaço será com o doutoramento, é isso? Pessoas que tenham o evento também não dá ânimas sem dúvidas. Exatamente, isso. Exato, que nós não avisamos, mas está consignado legalmente, que permite qualquer, no caso do doutoramento, qualquer mestre, que a vida dá-se ao mestre. Agora só uma dúvida que eu tenho, relativamente ainda a este treino de ti, eu posso escolher com o terá, ou seja, imagina que eu quero ser treinador, eu quero ser, tem outro potencial que nos esteja a ouvir, um candidato me dizendo, eu posso, imagina que eu queria tirar, quer dizer, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível, eu escolho a área, vocês têm o leque de, 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 da área e a área ou uma do lema de estudo, ou até parece que combinamos algo, não, 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 é porque essa é uma das características que eu ainda ontem relevei no outro bloco que tivemos para o nosso colmo de estudos e que é muito importante, mantendo-se, uma delícia de disputar, de tal modo que, julgo que somos, tenho certeza que somos a única universidade que propicia isso, é ao nível da licenciatura, logo, e isso continua-se ao nível dos mestrados, para os que escolhem a opção, o ramo, o ramo, a licenciatura está estruturada em três ramos, o ramo de treino esportivo, o ramo de educação física e de escolar e o ramo de exercício e bem-estar. E para os que escolhem o ramo de treino esportivo, há, obrigatoriamente, e desde o primeiro ano, a possibilidade e a escolha da opção, de uma disciplina de opção. A disciplina de opção tem que sequer ser treinador, ao fim do caso. Quem escolhe o ramo de treino esportivo normalmente tem essa perspectiva, vir a ser treinador. Bom, treinador, numa treinada modalidade, não se é treinador no obstáculo, na generalidade, é-se treinador, e há muitos, muitos aspectos científico-pedagógico tudo em comum, mas há diferença, evidentemente, e portanto, é-se treinador no futebol, no básico, na generalidade, na asti, no bicamio, no rigore, etc. E, portanto, nós, dissemos com vários candidatos, muitos candidatos, nas principais modalidades, damos sempre a possibilidade de os nossos estudantes, os candidatos, escolherem a opção em qualquer modalidade, desde que apresentem motivos para isso. E outros motivos têm que ver, basicamente, com algum currículo que o tem. Não é preciso de um currículo altamente relevante, no caso da licença de polícia, mas isso acontece. Para ter concreto, qualquer opção é que funciona. Só outra coisa. Coloca muitas questões, algumas questões muito difíceis em termos de organização. Pois é. Tem dias, tem opção de paddle, há do walking patins, há do dance. O surf também, não é? Não é? O surf? Surf, obviamente, surf, há muito tempo, há muitas melhoras. Não, o que você diz, mas ele diz, ok. Eu sou um 100% que eu estava, porque já conheço, há muito certo, eu conheço o centro, porque eu nasço muito. tenho só uma coisa, professor. Quanto a, eu vou-lhe provocar esta questão, porque há muitas, os alunos, quando estamos a fechar, qual é o ponto de vista? Para ser treinador de futebol, ou seja, tem um grande grupo, que sai internacional, eles devem tirar isto, neste estado de futebol, ou não? Claro, não tem um treinador de futebol, não é? Sim, sim, sim. Não tem que, mas ajuda, isto é, isto tem que ter um processo de acreditação e equivalências da chamada cédula de treinador e de graus de treinador, que é uma competência legalmente consignada e reservada ao IPDJ, o Instituto de Futebol, e a Juventude. Qualquer modo, na realidade é isso que acontece, há um reconhecimento via a própria federação, a federação respectiva e o IPDJ de um determinado nível de grau, no caso das licenciaturas, depende da modalidade, o primeiro grau em todas, o segundo grau em algumas, uma ou outra até terceiro grau, repito, depende muito do critério e, enfim, também com cada federação respectiva é esta questão a questão dos níveis de treinadores, a educação curricular, as cargas gerais, etc., depende muito do que como cada federação o entende. Os mestrados, igualmente também, portanto, o mestrado em futebol evidentemente é para treinadores de futebol só, mas no mestrado em treino disputivo, o grau de treinador é respectável segundo grau ou terceiro grau, várias modalidades, dependem da opção que o estudante tem, justamente. Professor, começou-me a ler, mas também atentos, o grau de treinador é o quê? São os níveis de formação crescentes, portanto, também o segundo treinador... Com os grupos, é isso? Neste caso, estamos a falar muito bom? Tem a ver com a, tem a ver com a, antes de mais, a modificação, a classificação e a modificação do nível de grau de treinador, mas que também dê repercussões depois na possibilidade de ter equipas, principalmente, dar a determinado nível de informação, o segundo nível e o terceiro nível a outubro. Exato. Ok, muito bem. O senhor está uma conversa completamente esclarecida, espero que quem estiver acalado também, o que a gente venha a ver futuramente, tem mais alguma coisa a acrescentar, senhor professor, que eventualmente venha a ser ainda mais esta conversa, e com alguma coisa para dizer? Quando se tem tanto, tanto, para dizer, são depois destes anos de todos e depois dos projetos que temos, etc., talvez dizer, e se interessa também a todos, que estamos, como, ao longo deste processo, ao longo, já há 33 anos, cada vez mais, vivendo o presente, mas preparando o futuro com muita, muita energia, muita força. E na parte, toda a universidade, sei disso, toda a universidade, e a parte da educação física é uma das principais, será um dos principais alvos dessa transformação que tem a ver com a questão das infraestruturas. Portanto, o Ministério da Lusófona vai passar por uma grande transformação futura nos próximos anos das atuais instalações e sobre a administração que esta alteração irá justamente começar e este justamente tem várias instalações, portanto, que é mesmo sentido justo e necessário pela educação física de exposto. Portanto, é uma ótima notícia que vai gerir da nossa parte uma capacidade de adaptação para reconstruir de novo implica evidentemente para que possam continuar a desistir as aulas e geralmente um esforço suplementar, mas com certeza de que o futuro será sempre melhor que o professor. Que assim seja, vai ser seguramente. Bem, não havendo mais nada, havendo muita coisa ainda, mas enfim, se tornava-se for demasiado longo, não é, senhor? o professor. Está aqui o menos. Bem, e a resta da gostaria de ter mais o facto de ter aceitado desde logo o convite. Muito obrigada por esta conversa. Afeitada é que ao lado nesta matéria de ser o facto de estarem aí e um até já. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.